No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar sobre uma joia do nosso imortal tricolor que tá valendo muito, mas muito dinheiro e o Grêmio deve acertar o contrato profissional dele agora. Mas antes quero falar pra vocês aí da NTG Imports, que é a loja oficial aí pra vocês comprarem camisas do Grêmio ou de qualquer time do Brasil e do mundo, seleção e muito mais. Entra no link que está na descrição ou no comentário fixado, coloca a tua camisa que tu quiser aí no teu carrinho de compras se colocar uma apenas, utiliza o cupom NOTEG pra te ganhar 10% de desconto ou então coloca 3 no carrinho de compras, porque tu vai pagar apenas 2 então tu comprando as 2, tu vai levar a terceira de graça utilizando o cupom COMPRE2LEVE3 Não perde esta oportunidade, o frete é grátis pra todo o Brasil, entra lá no site ntgimports.com.br Curizada, Alberto Guerra acerta então o contrato com Gabriel Mec que vai acertar um contrato milionário, a multa será de 542 milhões de reais, é muita grana! A joia gremista é tida aí como uma das grandes promessas, não só do Grêmio uma das promessas do futebol brasileiro é um jogador talentosíssimo, Gabriel Mec, que está balançando aí os bastidores e que o Grêmio já está agindo para resolver todas as situações de pendências e burocracias para acertar aí o contrato profissional do garoto ele tem 16 anos e o Grêmio pretende resolver logo essa pendência para que ele assine então o seu primeiro contrato profissional a ideia da diretoria é assinar um acordo para manter o jogador a joia tem grande potencial e é vista aí como um grande talento revelado pelo Grêmio e que será também um talento para o futebol brasileiro o Grêmio que era agir para contar com ele no futuro no futebol profissional e não fazer o que nem foi feito com o TT que acabou deixando o Shakhtar levar ele daqui sobre os bastidores do contrato de acordo com o que está sendo falado nos bastidores do Grêmio é que o Gabriel Mec vai assinar um acordo de 3 anos de contrato com o Imortal e neste acordo ele será dono da maior multa recisória contratual do clube o contrato será de 100 milhões de euros aproximadamente 542 milhões de reais cara, é um valor absurdo claro que a gente sabe que esse valor de multa é aquele valor que é mais para segurar o jogador do que propriamente um valor que vão pagar de fato mas já é um valor absurdo que está valendo aí o Gabriel Mec o Grêmio tem acordado, tem um acordo na verdade encaminhado com uma das maiores promessas então da base para a assinatura do seu contrato profissional o contrato está prestes a ser assinado com este vínculo de 3 anos e que deve ser oficializado nos próximos dias cara, ele vai ser o jogador com a maior multa recisória da história do Grêmio a maior multa recisória da história do Grêmio sabe o que é isso cara? 100 milhões de euros 545 milhões de reais arredondando é muito dinheiro é muito dinheiro nos últimos anos aí alguns jovens da base chamaram muito a atenção e o Gabriel Mec é um dos que vem mais chamando até porque depois de Hendrick lá no Palmeiras Vinícius Júnior no Flamengo o Grêmio quer revelar uma jovem promessa nova de 16, 17 anos e o Gabriel Mec tem toda a capacidade de ser este jogador que será revelado não só com uma multa recisória alta mas com um talento alto uma qualidade técnica alta que pode nos proporcionar e podendo ser muito maior que Pepe, Cebolinha, Pedro Rocha até o próprio Ferreirinha então pode ser maior que qualquer um desses mas e aí torcedor o que vocês acham? Gabriel Mec querem ver ele logo no profissional acham que tem que esperar ah não, vai queimar o garoto não dá pra não dá pra pra colocar ele assim daqui a pouco ele vai 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 queimar ele não vai jogar bem o que vocês acham? porque é polêmico é polêmico muita gente às vezes não quer ver os jogadores ganhando oportunidade porque acho que pode se queimar o jogador pode acabar se queimando então é um pouco polêmico isso né então vou até mostrar aqui pra vocês teve o jogo do Grêmio contra o Caxias pelo Galvão Sub-17 e ele fez um golaço ontem deixa eu ver se consigo mostrar aqui pra vocês aqui ó tá aqui um golaço do Gabriel Mec Gabriel Mec ali com a bola cortou e bateu nossa velho o que que é isso? o que que é isso? que gol é esse? meu Deus o guri tem 16 anos caraca puxou pra dentro com a esquerda e bateu com a direita ali meio sem jeito e conseguiu botar a bola lá dentro é cara Gabriel Mec esta jovem promessa que vai assinar seu primeiro contrato profissional e deve ter a maior multa acessória da história do nosso imortal tamo junto deixa o teu like te inscreve no canal ó vai na loja dá uma olhadinha nas camisas compra aí pra ti pra tua família tu não vai te arrepender tu não vai te arrepender fique bem enfardado representando o imortal aquele abraço até o próximo vídeo valeu falou fui fui Vamos lá.